Aí, aí! Fala isso na minha cara da próxima vez! Culeos, eles são dos penderros! Estamos nos Estados Unidos, queridão. Ame ou deixe-o! Esse cara é um idiota, né? Você não estava morto? Olha só pra isso. A galera toda reunida. Bom, quase toda, não é? Meus sentimentos. Sorte sua de não estar aqui. Como estão as mãos, Chris? Isso é parte do seu novo Cobra Kai, Johnny? Você não sabe de nada, cara. Tá bom. Já viu bastante. Talvez queira ver um pouco mais. Esse cara vai tornar o Cobra Kai maior e melhor do que nunca. O que está fazendo aqui? Eu vim te fazer uma pergunta. Mas já tenho resposta. Vocês não perdem por esperar. Eu vim te fazer aqui. O que está acontecendo? Tchau, tchau.